Falando de moda na Colt, em Ribeirão Preto, e a Luciana nos espera com uma coleção linda. E hoje a gente fala de uma das estamparias da Colt. Sim, hoje a gente vai falar de uma das estamparias da Colt. Essa estamparia tão bonita, tão alegre, que traz tanta coisa boa pra gente, né? É isso mesmo, como esta, por exemplo, gente. As estamparias da Colt, né, nós vamos falar no plural, porque tem muita estampa, Colt. Muita estampa. A Colt, ela é um produto 100% nacional, ela tem essa linha de estamparia muito forte. A estamparia é feita dentro da fábrica, então eles têm designers que fazem essa estamparia e sempre com motivos muito alegres. Então essa é a natureza, olha, a gente vê os insetos, a folhagem, o passarinho, traz sempre uma harmonia de tons. E daí tem todo esse douradinho, né? Esses fiozinhos de ouro que transpassam na roupa, que são tão lindos. Nossa! É um encanto. Gente, e olha esse vestido lindo. Eu adoro o vestido. Quando longo, então, amo. Porque aquela roupa que você põe tá pronta, não precisa pensar o que eu ponho com o quê. Lindíssimo. Agora tem outras, tem a família inteira. Tem a família inteira. Então tem o vestido longo, que já tem esses fiozinhos mais dourados, ele é uma coisa mais sofisticada. Tem a camiseta, que eu adoro. Linda também. Você veja que na hora que você muda o tecido, muda a cara, né? Muda a cara. E ela é 100% algodão, gente. Uma delícia. Uma delícia. Vamos ver o que mais. Tem a regata, que é de viscose, já é outra matéria-prima, que fica linda. Essa é a minha cara, né? É, encotadinha, do jeito que eu gosto. Isso é muito legal, porque, por exemplo, às vezes você gosta de uma estampa, mas você fala, poxa, mas eu gosto da estampa, mas o modelo não tem nada a ver comigo. Aqui não. Você gostou da estampa, vai ter um modelo pro seu estilo. Vai ter um modelo pro seu estilo. Então, nessa estamparia, vestido curto, olha, vestido longo, vou mostrar um pouquinho de cada rapidinho. vestido curto, vestido longo, a blusa que é mais bufante, a regata, aí tem a camiseta, tem o longo. E olha, cada um com uma proposta diferente. São lindos, né? E pra complementar essa família das estampas, a gente sempre tem a linha dos curtos e dos lisos. Ah, vamos ver. Deixa eu colocar esses daqui aqui e vamos ver se vê. Ai, que vestido lindo! Lindo, não é? Sim, e ele também segue essa linha das mangas bufantes. Segue essa linha das mangas bufantes, faz um busto bonito e esse eu vou ter que contar o preço, porque, gente, é preço de camiseta. Jura? Lembrando que tem uma malharia super bacana, uma malha boa, gostosa. Gente, esse vestido tá R$197,00. Olha isso. E dá pra fazer em até 10 vezes de R$19,70. Gente, olha o vestido que você tem da Colt por 10 vezes de R$19,70. É uma super oportunidade, um vestido bacana. E olha aqui, vem mais por aqui. Tem mais... Ó, falando dos lisos, aí pra complementar a família. E eu gosto muito, olha, de colocar um vestido desse, de repente, com uma blusa dessa em cima. Ai, que legal! Acho que fica tão sofisticado. Quer dizer, o vestido vira saia longa. O vestido você pode usar como saia. E atrás ela faz um abertinho que mostra também o detalhe do vestido. Olha isso. Eu acho muito, muito legal. Realmente é uma boa alternativa ela também, que tem uma manga bufante. As mangas bufantes estão com tudo. Estão com tudo. Porque enfeitam, né? Eu tô com a minha aqui, adoro. Elas enfeitam, elas trazem feminilidade pro look. Que é essa cultura tão da época. Que a gente tão empoderada, né? A mulherada aí pegando firme. Adoro. É isso mesmo. Olha só essa outra estampa. Essa é outra leitura da estampa também. É outra leitura da estampa também. Já essa t-shirt com essa golinha um pouquinho mais alta. Ela é 100% algodão. Ai, já roubei um jeans aqui pra mostrar um jeans junto. Olha isso. Lembrando que a Colt também é muito forte em jeans. Muito forte em jeans. O jeans da Colt é realmente muito, muito forte. Bom, pra quem já é fã da marca, hoje Ribeirão Preto tem uma loja Colt no Boulevard. É importante a gente falar, né? Porque a Colt já tem uma legião de fãs. Sim. Aqui em Ribeirão Preto no Boulevard. E pra quem ainda não conhece, tem que vir porque fica fã. Tem que vir porque fica fã. É uma linha, a gente chama de full line, né? Uma linha cheia. Quer dizer, tem tudo. Deixei ali um chinelinho depois separado pra mostrar. Tem a saída de praia, tem a roupa do dia a dia, tem a roupa do trabalho, tem o vestido de festa. Chegaram paetis lindos essa semana. Eu sei que não tá tendo festa, mas alguma coisa mais íntima sempre acontece, né? É, e nós vamos ficar nisso pra sempre, né? Também. Vamos ver os chinelinhos? Vamos ver os chinelinhos. Olha só, gente, que chinelos lindos. Lindos, não é? É feminino e masculino? Feminino e masculino. E tudo tem cores, né? Então esses chegaram outras cores e esse aqui também. Não, Levinha, tem boné. Bom, tem tudo. A Cult tem acessórios. Por sinal, não falamos ainda do masculino. Promete semana que vem? Prometido. Semana que vem a gente fala desse masculino que a gente curte tanto. Tá incrível também. E a equipe toda da Cult online? A equipe toda da Cult online esperando você entrar em contato com a gente pra gente levar o melhor da moda pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.